Como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal do clicktennesdemesa.com.br Hoje você vai conhecer a maleta case de proteção para raquete de tênis de mesa. O bat case da Stiga é diferente de todas as tradicionais capas de proteção para raquete de tênis de mesa, pois ele é feito em alumínio, revestido com uma linda cor vermelha e vibrante. A parte interna da mala é incrivelmente maravilhosa, pois possui duas sofisticadas camadas de espuma, sendo a de baixo no formato da raquete três bolas, e a espuma na parte de cima possui ondulações para tocar e manter firme todas as partes de sua raquete. De fato, esse é um produto desenvolvido para os amantes do tênis de mesa e impressiona até os medateristas mais exigentes. Acesse agora o link de nossa loja virtual que deixamos aqui na descrição do vídeo e realize a sua compra. Obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Se você gostou, clique em gostei. Aproveite também e assine o nosso canal aqui no YouTube.